Fala, galerinha! Aqui é o professor Marcos André de Biologia. O vídeo de hoje é o vídeo mais para te orientar com relação aos teus estudos. Então, a gente está vivendo uma situação inusitada, uma situação que jamais imaginávamos viver. Eu, pelo menos, eu sempre digo isso, que eu jamais imaginei viver uma situação que eu estou vivendo hoje. Mas a gente tem que se adequar a essa realidade, mas já também pensar no retorno das nossas atividades presenciais. Espero que isso aconteça o mais rápido possível. Uma das coisas que sempre os alunos me questionam, conversam comigo, tentam buscar orientação, é justamente como estudar. Como deve estudar. Isso não de agora, não agora do quadro de pandemia, mas isso já vem antes desse quadro de pandemia. É a organização dos seus estudos. Uma das coisas que eu sempre digo é buscar aquilo que você tem condições de fazer. Então, o primeiro ponto que eu considero que é importante dentro de qualquer modelo, método de estudo, é você destinar um tempo fixo para estudar. Qual é o teu tempo líquido de estudo? Quanto tempo você tem disponível para estudar? Então, se você tem, por exemplo, ao longo do teu dia, duas horas, três horas livres para estudo, você tem que cumprir esse horário de três horas livres para estudo. E isso tem que fazer parte da tua rotina. Isso tem que fazer parte do teu dia a dia. Muita gente fala assim, ah, Marcos, mas eu, às vezes, não me sinto motivado. A motivação nem sempre a gente vai ter, mas disciplina a gente tem que ter. Tudo na vida está associado à disciplina. Os grandes vencedores são disciplinados. As pessoas que trabalham muito, as pessoas que têm resultado, as pessoas que conseguem chegar aos seus objetivos, são pessoas extremamente disciplinadas. Não obrigatoriamente sempre estarão motivadas. Isso é importante a gente sempre estar citando. De tal forma que você coloque, ah, eu tenho três horas na segunda-feira, eu tenho duas horas na terça-feira, eu tenho quatro horas na quarta-feira, enfim, você coloca isso numa tabelinha a quantidade de horas que você tem livre para estudar. Não considera deslocamento. Ah, eu não consigo estudar em casa, então eu vou a uma biblioteca, eu vou para o meu curso, eu vou para a casa do meu amigo. Esse tempo de deslocamento você tira, você não coloca no cálculo. Quanto tempo você tem ali sentado para estudar? Identificou isso, você vai fazer um método, ou você teste aí esse método, que é interessante, chamado de Pomodoro. O método Pomodoro, ele trabalha com tempos de atividade e intervalos entre essas atividades. Então, muitas pessoas dizem assim, ah, estuda 20 minutos, estuda 30 minutos. Não, eu vou falar para você, estuda aquilo que você é capaz de fazer. De repente, você coloca lá um tempo de 25 minutos. Nesse tempo de 25 minutos, coloque um timerzinho, né, que não seja o seu celular de preferência, para não tirar a tua atenção, o teu foco. Você vai e coloca lá um tempinho de 25 minutos. Tudo bem? Deixa tudo ali que possa ser o seu destrator ao lado. Esquece o computador, esquece o celular, é o seu livro, é o seu caderno, é a sua lapiseira, sua caneta, enfim. 25 minutos você se concentra para estudar. Dê o time, dê o tique, você anotou os 25 minutos, dá uma descansada de 5, 10 minutos. Em seguida, 25 minutos. Em seguida, 25 minutos. E aí você vai alternando. Atividade altamente focada e descanso. Atividade altamente concentrada e descanso. E aí você percebe, aí você vai contar, na verdade, quantos ciclos ou quantos pomodoros você fez. Quatro. Se você fez quatro pomodoros, você estudou de forma líquida uma hora intensamente concentrados ali. Então, é uma maneira que acho interessante, acho que é muito fácil de você fazer. Basta você ter foco, concentração naqueles 25 minutos de estudo. Naquele momento, você precisa estar concentrado ali no seu caderno, no seu material, na sua atividade, no seu objetivo principal, que é na sua prioridade, que é a sua aprovação no vestibular. Alterne. Teoria, exercício, resumo, videoaula. Não necessariamente nesta sequência. Na sequência que você acha que você se sente mais confortável e que é mais produtivo para você. Agora, para vestibular e para concurso, eu dou duas opiniões, duas ideias, eu dou duas ideias interessantes. Inicia fazendo exercício. Inicia fazendo exercício. Primeiro 25 minutos. Seleciona 10 questões. Faz as 10 questões. Opa, das 10 questões, você errou, por exemplo, duas. Você vai pegar aquele assunto que você errou e vai trabalhar a teoria sobre ele. 25 minutos de teoria sobre aquele assunto que errou. Vai assistir uma videoaula. Uma videoaula geral. Finaliza com... faz um resuminho. E depois faz exercício de novo. Então, inicia e finaliza com exercício. Essa é a minha dica para estudo em qualquer momento, seja por isolamento social ou no retorno das atividades. Inicia com exercício. 25 minutos de exercício. Pausa de 15. 25 minutos de teoria. Pausa de 15. 25 minutos, de repente, assistindo uma videoaula. Pausa de 15. Resumo. Pausa de 15. E aí você vai fazer mais uma vez um ciclo de exercícios para fechar esse ciclo aí de estudos. Façam isso rotineiramente e vocês perceberão que o rendimento de vocês vai aumentar. Que o teu sentimento de dever cumprido vai ser correspondido. Tua cabeça vai ficar mais leve. E aí, galera, é fazer muito isso e correr para o abraço. Beleza? E eu estou aqui para te ajudar. Então, inscreva-se no meu canal e fique à vontade para conhecer a minha plataforma.